Em 2007, foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado a lei que estabeleceu o zoneamento ecológico-econômico, o ZEA. Ela permite a regularização do uso do solo e o desenvolvimento das potencialidades de cada região, levando em consideração cada tipo de solo, clima e índice pluviométrico. Esse é o tema do Rio em Foco que começa agora. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o Superintendente de Planejamento Ambiental e Gestão Ecossistêmica da Secretaria de Estado do Ambiente, João Batista, e o assessor da Federação da Agricultura, Leopoldo Hertal. A lei de zoneamento ecológico-econômico possui três fases. A primeira delas é o diagnóstico, ou seja, como está a atual situação do Estado. A segunda é o prognóstico, quais são as vocações para cada área e aptidões econômicas. E, por último, o plano de gestão, que é colocar em prática tudo o que foi estudado e definido. O Rio levou nove anos para concluir apenas a primeira etapa desse processo. Vamos ver o que o engenheiro florestal e diretor da Conservação Internacional, Beto Mesquita, falou sobre o assunto. Há quatro anos atrás, quando foi aprovada a nova lei do Código Florestal, em 2012, esta lei ratificou a necessidade que os Estados fizessem o seu zoneamento ecológico-econômico. O quadro que a gente tem hoje, passados esses 35 anos desde a primeira exigência, é que das 27 unidades da Federação, nós temos hoje 17 que já têm o seu zoneamento ecológico-econômico pronto. Algumas delas, inclusive, viraram uma lei. É uma lei que precisa ser seguida por todas as atividades econômicas que são desenvolvidas naquele Estado. E 10 ainda estão pelo caminho, em diferentes estágios, alguns já bem avançados, outros ainda muito atrás, no início ainda do processo, organizando o seu zoneamento. Desses 10, o Rio de Janeiro é um dos que está mais atrasado. A gente tem aí, estamos ainda fechando as consultas públicas da fase de diagnóstico, faltando ainda as próximas fases de planejamento e de consolidação do zoneamento do Estado do Rio de Janeiro. Estados prontos com o zoneamento já, inclusive, sendo implementado. A gente pode citar a Bahia, que foi um dos que terminou mais recentemente. Minas Gerais já tem um bom zoneamento ecológico-econômico. Mato Grosso, o Estado do Amazonas, o Estado do Pará. São vários estados, não vou dizer a lista total aqui, mas nós temos ainda alguns que faltam e alguns estados importantes para a economia nacional, como o caso do próprio Rio de Janeiro e São Paulo. É fundamental que esse processo tenha o máximo de participação da sociedade. Nós não podemos fazer... O zoneamento ecológico-econômico, por mais que ele precise ter todo um arcabouço de informações científicas, de informações técnicas, para dar lastro para esse planejamento, se não tiver a participação de todos os segmentos da sociedade, sociedade civil organizada, as prefeituras, os diferentes órgãos de governo, as associações, os moradores, os produtores, porque na ponta, o zoneamento, uma vez pronto, uma vez que ele vira uma norma, vira uma lei, ele afeta o dia a dia das pessoas. Bem, aqui no Rio já temos a lei. Falta, na verdade, a regulamentação. Por que esse processo tão lento? Olha, Geira, o Estado do Rio de Janeiro está atrasado nesse processo, mas isso tem uma justificativa. Os Estados, quanto mais desenvolvidos e mais adensados, mais complexo é produzir um zoneamento ecológico-econômico. Como bem apontou o Beto Mesquita, os Estados do Norte e do Centro-Oeste, que são Estados menos adensados, grandes áreas rurais, o processo de zoneamento é um pouco mais simples. No Estado do Rio de Janeiro, as coisas acontecem de forma muito concentrada. As coisas estão muito próximas umas das outras. Exatamente, mas a gente também tem grandes vazios, como, por exemplo, na região noroeste fluminense. E a época, quando foi aprovada a lei, era muito no sentido de dar uma destinação, de reconhecer a vocação que aquela região poderia ter e reverter também o processo de desmatamento, que é o que a gente vê acontecer lá. Isso. Hoje, nós não estamos mais em fase de diagnóstico. Nós estamos na fase de discussão e negociação com todos os segmentos sociais de uma proposta de zoneamento. O Beto Mesquita falou ali também da importância da participação da sociedade civil. Como tem sido esse processo? Como a FAERJ tem acompanhado essa questão do desordenamento? Nós sentimos falta de participar do processo de confecção do trabalho. Quer dizer, nós estivemos presentes no momento em que o trabalho foi apresentado para a sociedade como um todo e nós como entidade. Mas, durante a confecção do trabalho, nós, sinceramente, sentimos um pouco falta de estar presentes, inclusive levantando algumas questões que, posteriormente, a gente veio a questionar e que a gente acha que a gente poderia ter contribuído se estivesse presente. Sem querer dizer, atacar, que não foi convidado, ou qualquer coisa nesse sentido, fazendo meia-culpa também. Mas a gente sentiu falta de ter sido chamado, ter sido ouvido um pouco, com mais antecedência. Não há como produzir um instrumento tão poderoso como esse, que vai interferir na vida de todos nós, sem que isso seja pactuado com todos os segmentos da sociedade fluminense. Para isso, nós realizamos dez consultas públicas rodando por todo o estado do Rio de Janeiro. uma consulta em cada região hidrográfica. Começamos em Itapiruna, passamos por Campos, Macaé, Cabo Frio, Friburgo, Teresópolis, Caxias, Itaguaí, Volta Redonda, e concluímos esse processo lá em Angra dos Reis. Nesse processo, nós envolvemos em torno de 450 profissionais, profissionais mais envolvidos tecnicamente com esse assunto. As consultas, elas eram consultas... Mas são consultas em cima de um texto já definido. Em cima de um mapa mostrando como ficaria esse zoneamento. É o zoneamento propriamente dito, tá? E complementado por um texto. Então, nessas consultas, nós apresentávamos esse mapa, discutíamos o desenho desse mapa e discutíamos também diretrizes que estão sendo formuladas para colocar em prática esse zoneamento. Essa fase foi encerrada. Agora está se caminhando para uma outra fase. Esta fase de consulta em cima de uma versão preliminar está se esgotando. Se esgota agora, no dia 31 de março. A partir daí, nós vamos produzir uma versão melhorada, incorporando todas essas contribuições resultantes dessas consultas. E aí nós vamos ter uma versão que esperamos seja uma versão muito próxima daquela que vai integrar o zoneamento ecológico na sua concepção final. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com João Batista e Leopoldo Hertal. Segundo especialistas, a implementação da lei de zoneamento ecológico-econômico incentiva a agricultura, a geração de empregos e o fortalecimento econômico de áreas prejudicadas pelo desmatamento. Vamos entender por que é tão importante o zoneamento para o planejamento de cada região. No caso de um estado, do planejamento, do zoneamento para o estado, era preciso que se tivesse uma base bem conhecida das vocações, dos atributos naturais, das vocações econômicas, culturais, sociais do estado, para planejar o desenvolvimento daquele estado. Se a gente quer falar em desenvolvimento sustentável, é fundamental que a gente tenha como base desse desenvolvimento a ferramenta do zoneamento ecológico-econômico. Mas nós não temos essa cultura de planejamento. E eu acho que tem um fator político e econômico também. Enquanto eu não tenho as regras muito claramente estabelecidas, é mais vantajoso negociar caso a caso. Isso deixa brechas para que empreendimentos, para que atividades econômicas públicas e privadas sejam implementadas sem ter um lastro mais robusto de se aquela localidade, se aquela região é a mais adequada ou não para aquele tipo de atividade ou empreendimento que se quer implementar. O Rio de Janeiro é um estado que, originalmente, quase 100% dele foi coberto por florestas. E isso já dá uma pista de qual poderia ser a grande vocação do estado. Seja a parte de proteção, proteção das florestas para o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, a produção de água, a qualidade da água, proteção das bacias hidrográficas, proteção dos rios, das nascentes. Essa é uma vocação clara do estado do Rio de Janeiro. Seja também a sua vocação para a própria produção florestal. Então, a consequência de não ter um zoneamento é não ter segurança jurídica para atrair os investimentos necessários para aproveitar melhor essas áreas. Fazer com que essas áreas hoje, que estão marginalizadas do ponto de vista de produção econômica, possam expressar o seu valor e a sua vocação natural. Leopoldo, no bloco anterior, você falou de algumas críticas a esse projeto que está correndo o estado em audiências públicas. Quais são esses pontos que a FAERJ observou? Bom, fundamentalmente, a gente acredita que o zoneamento não deve ser impositivo. Ele deve ser um documento que norteia as políticas públicas, norteia os investimentos, mas ele não traga de forma impositiva, não traga imposições ao empreendedor. Ele não impeça que a livre iniciativa faça o investimento em determinado lugar e que, no caso da área rural, o produtor que lá produz passe a ser considerado, tem a sua atividade considerada como sendo inapta ou inadequada ou venham mais restrições que as já impostas no novo Código Florestal à sua atividade. Basicamente, é essa a nossa crítica. A entidade não é contra o zoneamento, muito pelo contrário. Seria muito bom que a gente tivesse uma região metropolitana menos inchada demograficamente, que a gente tivesse mais investimento no interior. A gente concorda com tudo isso, mas a gente entende que o caminho para isso são incentivos fiscais, são políticas públicas setoriais específicas. Não é por meio de uma lei de um zoneamento impositivo que essa realidade irá se transformar. Mas o zoneamento, na verdade, é um instrumento de planejamento do Estado para definir quais são as vocações e onde o Estado tem força e pode pensar e investir. Quer dizer, na verdade, a ideia é de o Estado poder abrir lá o seu mapa e dizer aqui, esse empreendimento que está sendo trazido é importante e é melhor ser colocado em determinada região que não em outra. O licenciador, ao fornecer uma licença ambiental, terá que continuar observando tudo o que ele já observa. O novo Código Florestal, o zoneamento municipal, qualquer lei estadual, portarias, decretos, resoluções CONEMA, INEA, resoluções SERRI. Então, por mais que o zoneamento indique ali a favorabilidade de determinada atividade, o licenciador terá que continuar observando tudo o que ele observa. O zoneamento só será um documento a mais. Qualquer um que estiver interessado em opinar sobre o zoneamento, é só digitar, fazer uma pesquisa ZERJ, que vai aparecer o link para esse site, onde todas essas informações estão lá à disposição do público. O ZERJ, ele não trará imposições adicionais, a não ser em casos estritamente necessários. Na realidade, hoje a gente já dispõe de um amplo acervo legal, que já regula a forma de uso e aproveitamento dos recursos naturais. O ZERJ vem muito mais para apontar potencialidades e novas oportunidades do que para restringir. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, foi baixado um decreto, já resultado dos estudos produzidos no âmbito do zoneamento ecológico e econômico, identificando as áreas prioritárias para desenvolvimento da silvicultura econômica. Essas são cinco áreas, três delas localizadas no norte e noroeste fluminense, que são exatamente as áreas mais desprovidas de vegetação nativa, as áreas mais degradadas e as áreas com menor índice, com a menor contribuição ao produto interno bruto do Estado. São três áreas lá, uma área na região serrana e uma quinta área no Médio Paraíba. Essas áreas somam em torno de 630 mil hectares de áreas degradadas, sem florestas, pastagens com baixo nível de produção, de produtividade e que poderão ser incorporadas ao processo produtivo através da prática da silvicultura. O Estado hoje, é um dado importante, o Estado do Rio de Janeiro hoje importa 90% de insumos madeireiros de outros Estados. Enquanto que o Estado tem muitas áreas livres, isso identificado no âmbito do zoneamento, e que poderiam estar sendo utilizados para essa atividade. Mas, porque existia também um zoneamento que ainda não saía, sem estar definido, que é a vocação daquela área, provavelmente o empreendedor não faria o investimento, com medo de, de repente, vir uma nova determinação e dizer, não, ali não pode plantar, por exemplo, seringueira, ou ali não pode plantar, enfim, eucalipto, enfim. O zoneamento ecológico-econômico, de uma maneira genérica, define três grandes categorias de zonas. As zonas de produção, as zonas de suporte ambiental, que são as amarelas, e as zonas institucionais. As zonas de produção são aquelas zonas onde a atividade econômica já vem se desenvolvendo, pode continuar se desenvolvendo e até se expandir, porque tem potencial e tem pouca restrição ambiental à continuidade dessa atividade. As amarelas. Essas amarelas são aquelas áreas mais frágeis, que podem continuar produzindo, que estão produzindo, podem continuar produzindo, mas precisam de cuidados especiais. Por exemplo, a região serrana. Essa atividade pode continuar se desenvolvendo ali, mas vai precisar adotar técnicas e procedimentos mais conservacionistas. Que, na verdade, a crítica é feita justamente pelo custo que isso pode vir a gerar. Quem vai arcar com a implementação dessas tecnologias mais conservacionistas sobre a propriedade rural? O produtor rural. E que medidas são essas objetivamente? Não se sabe. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio e em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nesse programa, estamos vendo como é importante a participação da sociedade para a execução da lei de zoneamento ecológico e econômico do Estado. Ela hoje está em audiência pública, na verdade, está aberta à participação da população e todo mundo pode acessar o site e conhecer melhor como está se planejando o zoneamento econômico e ecológico do Estado do Rio de Janeiro, não é isso? Isso. A nossa proposta é de que esse material fique à disposição até o dia 31 de março. Ele está disponível desde dezembro e a gente vem estendendo esse prazo exatamente para a gente incorporar o máximo de contribuição. A partir do dia 31, a gente precisa de um tempo para se apropriar dessas contribuições, produzir aí uma segunda versão dessa proposta. E a nossa expectativa é de que, em junho, estejamos entregando à sociedade fluminense esta proposta, que, logicamente, ainda poderá passar por alguns ajustes. Na verdade, a gente passou nove anos fazendo um retrato de como o Estado está. E a gente reconhece que esse é um momento, por exemplo, de não investimento, né? As pessoas estão paradas esperando o que vai acontecer com a economia, com a política do país. Então, uma notícia que já foi dada nesse programa é que já algumas áreas já estão definidas como áreas de possível... possíveis para silvicultura. O que é, na verdade, um avanço em relação ao que a gente tinha anteriormente, né? Uma indefinição a respeito dessas áreas. Com essa definição, Leopoldo, o que é possível já fazer? A própria necessidade de se haver, de se instituir às áreas em que eu posso ou não posso praticar a silvicultura, eu acho que já é algo muito questionável. Porque, como o próprio Beto Mesquita falou, originalmente, todo o Estado do Rio era coberto por florestas, por mata atlântica. Existem condições naturais propícias para o plantio de árvores comerciais em praticamente todo o Estado do Rio. E a lei do zoneamento, a 5.067, quando nós lemos o corpo da lei, ela nasce com a sua origem, criar o zoneamento e disciplinar a atividade de silvicultura econômica. O que me parece um pouco dúbio, quer dizer... Por que o Estado tem que dizer aonde eu posso ou não posso plantar árvores? Quer dizer, nós tivemos manifestações que questionaram a corrupção, muitos problemas, a qualidade dos serviços públicos, mas questionou também o nível de intervenção do Estado na vida, na iniciativa privada. Então, nós pensamos isso e muito disso, sem dúvida nenhuma, advém de um preconceito contra o eucalipto, a questão do deserto verde, o mito de que o eucalipto drenha o terreno, seca o solo. Mas, essa restrição para a silvicultura atinge também espécies como o mogno africano, o cedo australiano, a seringueira, que são espécies de ciclo longo, perenes e que são até mais benéficas ambientalmente do que as práticas atualmente presentes. Então, o nosso questionamento é esse. Num momento de crise, em que se fala em baixos investimentos, nós não cobramos do Estado investimentos pesados, assistências técnicas. Mas, talvez, se ele criar condições mais favoráveis e um ambiente mais saudável para que as pessoas invistam e se formalizem, a gente pensa que isso dinamiza a economia e traz benefícios para todos os aspectos, social, econômico e ambiental. A silvicultura econômica hoje pode ser praticada em várias regiões do Estado, que já tem um estudo mostrando a favorabilidade do solo para esse tipo de atividade. Nos distritos florestais, a ideia é que ali essa atividade será estimulada e apoiada por meio de um conjunto de políticas públicas. Então, na realidade, nós não estamos restringindo a atividade de silvicultura a essas áreas definidas como distritos florestais. O que nós estamos dizendo é o seguinte, a atividade que se instalar nessas áreas são as áreas mais propícias e são as áreas localizadas nas regiões, digamos assim, com menor dinamismo econômico, essa atividade será apoiada e incentivada pelo Estado. É uma política pública para fomento e desenvolvimento das atividades. Agora, a atividade de silvicultura pode ser praticada fora desses polígonos. Na verdade, o Estado não está proibindo, mas ele está dizendo que ele irá estimular com políticas públicas as áreas que forem definidas. Exatamente. Apoiar, fortalecer políticas públicas que tenham a capacidade de alavancar atividades econômicas, levando em consideração a potencialidade de cada região dessas. Eu tenho dito nas consultas públicas, eu tenho repetido isso, o ZE vem para dar mais segurança, o zoneamento ecológico e econômico não vem para trazer dificuldades adicionais, ao contrário, vem para dar mais segurança. Agora, uma vez, a gente tem, só para finalizar e para a gente esclarecer quais são os próximos passos, como a gente conversou aqui, basicamente, a gente tem até dia 31 de março para ainda na consulta pública, depois em junho deve já ter o zoneamento em si, é isso? Isso, isso. E aí vai estar publicado e vai ser a partir daí que se pode... Exatamente. Em junho, a nossa expectativa é que a gente tenha, podemos colocar à disposição de todo esse segmento o resultado de todo esse processo de trabalho e de discussão. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, João. Obrigada, Leopoldo. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve para a gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envia sua sugestão para o rioemfoco.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 989904709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutimeuestado.rj.gov.br ou pelo www.tvalerje.tv. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Até a próxima.